Bom, vou falar da Luciana Mello. Luciana Mello, infelizmente, chegou ao final, 14 anos de relação de Luciana Mello, com o nosso querido também fotógrafo Ike Levy, que é um cara competentíssimo, assim como a Luciana também. Casal lindo, maravilhoso, incrível. Duas figuras, dois filhos. A Nina e o Tony. São duas figuras incríveis. A Luciana Mello, que é filha do nosso saudoso Jair Rodrigues. E o Ike Levy, que vive clicando aí. Um empresário também, sempre bem badalado, fazendo as coisas acontecerem. E sorte ao casal. Terminaram super bem. Está tudo em ordem. Cada um vai seguir o seu rumo. E deu certo, 14 anos. O importante é que eles ficaram 14 anos juntos e tudo aconteceu. Olha os dois aí, que lindos. Boa sorte para os dois.